Será que o Marco Paulo ainda hoje em dia é uma pessoa tão transversal, o seu repertório, por aí fora? Decidi revisitar o repertório dele e ouvir, e voltar a ouvir, já não ouvi há muitos anos. Estes são hitos atrás de hitos, são estes moldias, são icónicas, de facto estes temas são intemporais. Por várias razões, não só por esta, mas por várias razões, decidi prestar uma homenagem ao cancioneiro e ao artista. De facto, o Marco Paulo tem aqui toda uma conjuntura e todo um contexto super importante. E eu vou-te apagar isto, tudo. Percebes? Maravilhoso coração, maravilhoso, meu companheiro nos caminhos desta vida. Ambos sofremos muitas horas de tristeza, mas partilhamos os momentos de alegria. Maravilhoso coração, maravilhoso, maravilhoso, eu te agradeço a amizade e a companhia. Tu és amigo quando há dor, és confidente no amor, quero dizer-te que sem ti não existia. Maravilhoso coração, maravilhoso, quantas loucuras e aventuras revertimos. Recordações inesquecíveis nos ficaram, tantos amores e paixões que nós sentimos. Maravilhoso coração, maravilhoso, maravilhoso, sou tão feliz quando te sinto a palpitar. Bendita a vida que me das, é quando eu te peço mais. Ficas comigo, tu não sabes recusar. Maravilhoso coração, maravilhoso, não deixes nunca de sonhar, é um pedido. Não deixes nunca de sentir as emoções, as sensações que nós os dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso, maravilhoso, tu és a chama que se aninha no meu peito. Para que sempre exista amor, para levá-lo onde eu for, eu te agradeço todo o bem que me tens feito. Maravilhoso coração, maravilhoso. Maravilhoso coração, maravilhoso, não deixes nunca de sonhar, é um pedido. Maravilhoso coração, maravilhoso, não deixes nunca de sentir as emoções, as sensações que nós os dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso coração, maravilhoso, tu és a chama que se aninha no meu peito. Maravilhoso coração, maravilhoso, para que sempre exista amor, para levá-lo onde eu for, maravilhoso coração, maravilhoso. Perfeito. Oye. Oui. Oye.